No ManSky é um dos meus jogos favoritos de viagem espacial. E como o primeiro conteúdo do jogo, vamos começar uma série chamada Em Busca das Naves S-48. E se gostarem, trago mais vídeos da história do game, mods, dicas, etc. Então vamos à caça! Neste vídeo vamos à procura de uma nave de transporte classe S-48. Ela é chamada em português, Derrota de Riaza. Ela está abandonada, então você não terá que gastar suas unidades para conseguir obtê-la. Pra mim, ela é uma das naves mais bonitas, com a cor cinza. Então a primeira coisa a se fazer é achar um portal no seu sistema solar. Depois de encontrar, ative-o. E coloque os seguintes glifos. Antes de entrar, é aconselhável desabilitar a rede no jogo, no próprio menu do gaming. Pois, ao entrar e chegar lá, é provável que outro player tenha pegado ela. Mas, por fim das dúvidas, é melhor desligar. Depois de entrar no portal, vá para o espaço. Encontre um planeta chamado Behuro Omochi. É o único planeta do sistema solar que tem anéis. Agora vem a parte chatinha. Infelizmente, não tem como encontrar uma marcação. Então você terá que encontrar o local com as seguintes coordenadas. Garanto que, depois de encontrá-la, vai valer a pena. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like e se inscreva. Vídeos e lives toda semana. Valeu! E aí